Nossa, velho, tinha vez nas batalhas de rima que mandavam as rimas do ir até as costas, velho Sabe por quê? Rima pesada, meu mano E aí, como é que vocês estão? Aqui a TH para mais um vídeo do rimas elaboradas E, mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas pra você, velho E eu acho que você gosta de rima pesada, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal pra ver o melhor conteúdo Então, muito obrigado, deixa o like aqui já pra ajudar na nossa meta de um milhão E eu acho que você também quer receber um salve, mas se você não quiser, não tem problema Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários E no final do vídeo, pode ser que a gente mande um salve pra você Beleza, meu mano? Satisfação? Bora de vídeo e é nó Tá maneiro? Eu sei que você é um cara engraçado que tá na embrotola do Rio de Janeiro Eu lembro quando você colou na batalha Então deixa eu te falar, vou de pôr que você é brado Eterna sombra do PK Que também é meu amigo Quando bate de frente, você sabe que você sempre é lindo Mas tu sabe, represento no microfone Hoje a sombra do PK vai amassar sombra do Joey Hoje a sombra do PK vai amassar 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 sombra do Como que eu vou perguntar o tamanho do teu c***, essa rima é louca, se essa c*** é 2 centímetros duro, vamos ver se ele cabe na minha boca Tô falando, inclusive que ele engolir ficou faltando Na moral, só erra, tá querendo entender a janta, ele não pode caber na tua p***, já vai bater dentro da tua garganta Eu vou te dar uma surrência, batalha agora a surra vai ser bem de leve, se limão passa na minha guarda e tá ensaiando a minha bunda, amiga, eu só piroquinha e nem serve Piruzinho, tua p***, você p***, tô olhando no espelho e fiando dentro do p***, porque eu rimo desde cedo, enquanto houver língua e dedo Eu lembro que tu era um fã dele, aí na moral, mandou tua rima, qual a sensação de ver teu ídolo c***, usando com teu c***, aí Mas que comparação engraçada, porque se tu tirou copão esse c***, arruma nada Olha o copão, ele tá na minha mão, agora me diga cadê o tubarão, aí tá vim, você tem que ser c***, já derrubei meu copo, agora é você Entendeu? Vem meu copo, agora é você, aí meu parceiro, então vai c***, por isso cê sabe se assemelhe, vou pisar em cima de você igualzinho eu fiz com ele Igualzinho eu fiz com ele, mas não manda nada, por isso se assemelhe, tipo de MC que não aprendam na Lilith, se pisar em cima de mina com certeza vai se f*** Cê não avança, cê não viu que seu parceiro jogou álcool em criança, na moral, nessa plateia, cê tá de toca laranja e cê de toca nas ideias Só que em Nova FD você não tem disciplina, ele joga álcool e eu jogo dose de rima, sabe a diferença que você é inabalável, a diferença entre esse lixo é que ele é reciclável Tá ligado, meu parceiro, agora eu já vou matar ela, e tá ligado eu sou verdadeiro, Ragnarok, lembro de God of War, essa é hora da revanche Não, na verdade eu sou loco e nasci humano, mas me tornei gigante Esses caras me atacaram, eu não podia responder, agora eles correram, pois não tem o que dizer Falou do meu copão, vai os três c*** e me traga outra dose de um uísque, esse pum É, nossa, pagode idiota, é a dose que serve consolação pra sua derrota Ele gosta de fumar, ele gosta de beber, até o uísque no seu copo é mais forte que você O uísque no meu porte não é mais forte que eu, ele tá aqui no meu porte e ele me fortaleceu Ele falou da minha dose, eu joguei ela a CV, agora eu tô sem o copo, não tem nada pra dizer Aê rapaziada, calma, eu tô no palco, tá nervoso, cês viu os efeitos quando o cara ele fica sem álcool Então ele ficou sem beber, pra isso não dá pedra no rim, se a bebida é uísque faz 12 anos Que o AJ tá mandando rima ruiz É, vocês viram quando o cara fica Não é não, isso é palhaçada, o Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo que cê fez, aí o sonho do Tavinho é de 17 outra vez É, então entende, porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa, eu não faço história uma noite no museu, nem uma noite dona rosa Uma noite dona rosa e morrendo na maldade Cê não é gente grande, cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade, seu bigode de nascar eu tiro na porada 17 sem demora, 17 eu tenho Por isso tô vivendo, só é agora É 007, isso é comum Hoje esses 3-0 à esquerda vai perder para 3-0-1 Só que 0-1 não é 0-2 Agora eu vou bater e vai ficar pra depois Na missão é impossível, eu vi que tá com água Achei sua derrota no protocolo fantasma Tá tudo bem, mas agora tô na trama Meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017, isso é 2023 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez, você perdeu um puta vim Aê 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 É como na primeira vez, ele perdeu um puta vim Cadê a punchline? Esqueceram de mim Por isso que esse trio não alega o público Essa diferença, cês é número um, eu número único E esse é o filme, pra casa você vai Eu sou o maior campeão, essa é a creche do papai E papai, que luta improvisada E que também não tem uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram na noite passada Passar a noite inteira anotando decorada Anotando decorada Sério isso? Rima clichê, esses caras, eles são uma fraude Bata suave, eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Cês ganharam o primeiro round E o nome do filme, Vingadores do Te Mato É, eu sou verdadeiro, batalhão rodeiro Perdeu para o James Cameron, brasileiro Eu sou o filme, eu solto minha voz Fique rico, ou morra tentando ganhar de nós O que você falou? Guri Barreto, ele acha que ele já ganhou Tudo vai, tudo é fase Já disse Mano Brown Cês ficaram na fase Mas vai chegar na final Tudo vai, tudo é fase na casa Tudo nessa vida passa, até uva passa Mas agora eu resolvo a vida e não depois Sua rima é mais chata que uva passa no arroz Uva passa no arroz Uva passa no arroz, sempre tá na ceia Não importa se tem ou não, eu quero ir na mesa cheia O que que pode? Pode até ter ajuda, pode até ter uva passa Só não pode ter ajuda Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia? Cristo na sua santa ceia Por isso que eu tenho sagacidade Quero uma mesa vazia Só com pessoas de verdade Só com pessoas de verdade Não importa se eles não gritarem Minha rima tem mais qualidade É isso mesmo, eu não descobro Cristo foi traído por um beijo E pra você só beijinho no ombro Então beija seu ombro, meu mano Porque agora eu tô olhando pro horizonte A vitória do Basque nessa noite é igual recalque Beijinho no ombro, sua vitória passa longe A vitória passa longe, ela tá perto Mas essa aqui de mim, ela se esconde Porque hoje eu tenho glória Se comparar com Jesus, eu sou Dimas Primeiro vida louca da história Bom, 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 bom Palmas de barulho pra esse quinto Oh, desate Meu talento na metade Porque mesmo sendo pouco Ainda tem muita verdade Ou seja, eu rimo por amor Não por dinheiro Porque minha metade compensa o seu inteiro Compensa na metade Mas isso é sobre rima Não é sobre porcentagem Porque você se perde na localização Triângulo das memúdio, triângulo campeão Mas tudo bem E você perde na contradição Porque esse triângulo não tem a maldição Por isso tá perdido Aqui no coração Você é da maldição Só que eu sou da pensão Eu não sou inteiro E você é ruim E eu tô te ganhando Só com metade de mim Ele falou do coro É o inimigo do ritmo Hoje você vai tomar um coro Que é legítimo É legítimo, mas eu não sou pacífico Por isso agora, mano Esse é o algoritmo Triângulo, luta, bermuda É esse palco Porque se desaparece Ninguém sabe explicar o motivo Eu não tô desaparecido Contra o trio do aparecido Infelizmente Esses caras não é real Mesmo no triângulo da bermuda Eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar Só com a metade Olha o que você falou Pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade Porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade Eu deposito por inteiro Minha mente tá blindada, irmão Eu sou Rasputia Você é o Nobite Tá ligado? Esse é o crime Por isso eu vou te matar E você morre no fio do fio Olha essa ideia do gortão Esse gortão tá de marom Rasputia, Nobite Quem te f*** Não tá querendo ganhar espanhola? Vai de graça que eu me matei amanhã Ei, gortão Pra comprar um sutiã No bateiro Eu chego aqui Mando aqui no veneno Você quer gastar gay e vomora Não faz espanhola com pau pequeno Vai de f*** Desprovido de inteligência Por isso eu vou te mostrando Que aqui Eu faço aqui na BKD Olha as ideias aqui desse gortão Eu não gosto de pau pequeno Caralho, gortão Você gosta é dos grandão Ei, playboy Você ganhou as putz É o carão de Niteróis Viva Eu fecho com homofobia Tá ligado que eu sou pistareiro MC canal de Niterói Me fecha 12 que eu vou bater Esse maconheiro Eu te pusei para lá meu parceiro Você não manja Tá ligado meu parceiro Que hoje você vai jantar Rapaziada, faz barulho pra mim Você acha lasanha delícia Que papo é esse? Quer matar uma coelha? Você tá fechado com os polícia Não faz nada meu parceiro Que aqui você tá falando besteira Você não fala que levanta a perna Pai, você não conhece o meu pé Ele falou que ele levanta a perna Levanta a plateia Eu sou o Johnny MC Aê, Júnior Vou roubar sua rima Rapaziada Faz barulho pra mim Se fudeu Se fudeu Eu te ganho na rima E te ganho no parceiro Esse um milhão de vira-lata Por aí andando Que vale muito, muito, muito Mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio Mora longe Não me chama de mano E já você que acha que é bom Que é MC Cê tem pedigree Eu vou fazer você deitar rolar E dar uma patinha para mim Pega tudo Agora se acha que é o madame Sou o cérebro Então é impara E você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você fecha com quem tá na carrocinha Mora da minha vida Do que eu vou conquistar Na moral, meu mano Eu vou passar borracha História, merda É o caralho Quem eu orgulhei não acha Dá um galo Então me explica Fata trua Fala a mão da minha história Não vai engrandecer a sua E tudo que você faz É hipocrisia crua Ajuda o cachorro E ignora o morador de rua E não vai se fugir Mas não é o caro humano A vida de um cachorro Não é mais que um ser humano As duas são importantes Igual eu, igual você E se você não acha isso Na moral, vai se fuder Então você tá ligado É isso que eu te digo Hoje eu vou separar O joio do trigo Então firmeza Faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano Só te chamo de arrombado Tá ligado Você nem me conhece Abraça um papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minha zima é tudo lixa Por isso que ela tá te encerrando Tire mano Esse moleque só quer hip hop Quando você ajuda alguém De coração mesmo Você não precisa postar story E quem disse que eu aposto, mano? Isso que é foda, né? 2, 1, 1 Então vocês me explica Como vou ajudar Se não ajuda Tá errado E tá errado se forçar Então faz o seguinte Aqui Sem veneno E vem te reclamar Arrombado Ajuda você mesmo Só um pensamento Que geral deve pensar Meu parceiro Geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda Tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado É o arrombado É se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo tendo certo Você tá me julgando Então vai se poder Você tem que pensar assim A bondade vai vencer O mal não chega ao fim Ah é? É porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro Eu nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado Eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Isso aqui é isso aí Ele falou que vai quebrar meu dente Só que pra mim você é uma criança Com essa cara feia você quebra o espelho Eu canso a pança grande e tu quebra a balança Eu quero mais quebrar meu dente Mas eu quero mais quebrar meu dente Tu te ensai e você tá de marola Quem falou que a boca é sua Super legal Laranje e Niu Acerola Eu quero mais quebrar meu dente Mas a gente não vai sentar hoje Não é assim Hoje é diferente Estamos acostumados a girar o seu pescoço Mas eu quero mais quebrar a balança E pra mim te cria Hoje nós tomamos muito no almoço Mas Somos patentes e bigode grosso Irmã que nós tem Nós tá batendo o famoso Ah sério que esse vai ser o teu ataque E você não é verdadeiro Aí Johnny Fala pra esse cuzão Que antes de manhã virar famoso Nós batemos em famoso primeiro Eu pensei que nem a gente Mandou a rima da mochila Tá achando que é a clássica Se tu mandar sair na manhã no gel Tu pede música no Fantástico Mas o Paulinho e o Rei tá querendo Ibope É ser rei do Tik Tok Qual que é o rei do Hip Hop Você quer vir me atacar com essas fracas Pantilane? O que você tem de dente é ele E você tem de vaga Quem gosta da disciplina Você só é pequeno Pra combinar com o nível da sua rima Se liga Essa é a dente é vicis Que eu tenho de dente Vai ser de dente Que vão gritar pra mim Eu faço rap Eu sou opositor Contra o sistema Causando a sua dor Mas por que a tua testa Tá parecendo esse refletor? Oi, tu tá de sacanagem De novo a rima Tu tá estragando a vibe Vai gritar na vibe Eu sou sincero Grita aí quem tá achando Que é chulho Eu não sou zero Esse aqui é o Mãe da Trita Que pode usar que é o nome Ai Johnny Muda de nome aqui no meio Tem um fogo de vencer Roubar Porque roubar esse É meu mano Falei pra você que as rimas Tavam pesadas E ainda bem que você acredita em mim E viu esse vídeo até o final Porque é o seguinte A gente vai acessar Nossa lista de salves aqui Porque esse é um momento Assim muito bom Tá ligado E é uma parada que Poxa Quem fica até o final do vídeo No mundo das batalhas de rima Ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar O primeiro salve Pro Diogo Otávio Muito obrigado aí meu camarada Tamo junto aí Fechadão que nem cadeado Depois do Diogo O salve é direto pro Pablo Pode crer que como diria Os Smurf vai ficar tudo azul E o último salve Que eu vou mandar é pra Ju Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Pro Rimas elaborado Satisfação É nóis que tá Até o próximo vídeo